José Raposo assinala o 88º aniversário da mãe, sou por assisti-la assim saudável e lúcida. José Raposo recorreu às redes sociais esta segunda-feira, dia 13 de março, para assinalar o aniversário da mãe. O ator partilhou várias fotos e vídeos este dia especial. Ponto e vírgula a mãe de José Raposo celebra 88 anos de vida e o ator não deixou passar a data em branco nas redes sociais. O artista dedicou umas bonitas palavras na legenda de várias imagens. Ponto e vírgula a minha mãe fez 88 anos hoje passeando-o aos bisnetos. Feliz sou por assisti-la assim saudável e lúcida. Pois amo-a, é a minha mãe, escreveu na descrição. Ponto e vírgula a, comentou Sara Barradas. Tão bom, acrescentou Helena Isabel. Muitos parabéns. Escreveu Sara Norte. Parabéns a SR à tua mãe, comentou Patrícia Tavares.